Bom galera, aqui é o ML Monstro e a gente faz mais um vídeo para o canal abrindo esses dois baús galera, onde tem uma chance de conseguir esse lendário, o ST Clown, o nome, mas já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando o sino para as próximas notificações galera, então vamos abrir o primeiro baú, Monstro raro, que desensorte galera, que raro vai vim, Comokate muito ruim, então vamos abrir o próximo que é o, que eu tenho mais uma chance maior de conseguir o lendário, Veio de épico, infelizmente, qual épico vai vim, espero que seja um que eu não tenha para completar os livros Esse eu já posso também, bom galera, no meu evento de 72 horas, eu já estou aqui, está bem difícil pegar o baú de relíquia de ouro Ou de diamante, como vocês perceberam, e se vocês quiserem que eu faça vídeo hoje do Xandemon no PVP Vocês deixam aí nos comentários, para que eu possa saber galera, para eu poder postar ainda hoje Então se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino, deixem o like galera, e é isso, tchau, tchau Tchau, tchau